Neste mês de outubro, cinco cidades do Paraná sediarão o circuito Sesc de xadrez, incluindo o Pato Branco, onde a competição está marcada para o dia 19 às 13 horas. As inscrições estão abertas até o dia 17 de outubro. A gente tem uma meta de atingir 250 em xadristas. Ano passado a gente teve por volta de 220, esse ano a gente acredita que consegue atingir um público um pouquinho maior. As inscrições são totalmente gratuitas, podem ser feitas pelo site www.sescpr.xadrez e são totalmente gratuitas tanto para crianças quanto para adultos também. Crianças e adolescentes poderão competir em seis categorias, sub-8, sub-10, 12, 14, 16 e sub-18, além de um torneio aberto para adultos. O evento premiará os três melhores jogadores de cada categoria, tanto no masculino quanto no feminino. O circuito tem 27 etapas no estado do Paraná todo e as pessoas vão pontuando e no final a gente tem uma premiação especial com troféu para os melhores atletas do estado. Não é necessário ser um jogador profissional de xadrez para participar do torneio. Qualquer pessoa que goste da modalidade pode estar participando. A gente tem árbitros federados que vão estar também instruindo as pessoas que talvez tenham interesse pela modalidade, mas ainda não dominam todas as regras. Então, ele é um campeonato aberto para a população total.